Você conhece o termo Creepy Face? Esse termo é usado quando o cinema ou indústrias que produzem filmes, novelas, contratam pessoas que não possuem deficiência para interpretar um personagem com deficiência. E isso é considerado capacitismo. E é uma prática inaceitável pela comunidade de pessoas com deficiência. E nesse vídeo a gente vai trazer informação sobre Creepy Face. Esse vídeo é um pedido de uma das nossas seguidoras. Que ela gostaria de saber qual é a minha opinião em relação a essa prática. Que é muito cometida pela indústria de produção de filmes, novelas e canais de televisão. Olá pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Começando assim o primeiro vídeo definitivamente aqui no canal. Feliz ano novo a todos aí, né? O ano tá começando agora aqui no canal. Mas pra mim já começou. Já iniciei minhas fisioterapias. Minha rotina também já iniciou. Mas o vídeo de hoje não é pra falar sobre mim. É pra falar sobre Creepy Face. E antes de eu já iniciar esse assunto. Eu peço que você assista esse vídeo completamente até o final. Deixe o seu like e ative a notificação. Pra que você possa continuar recebendo os vídeos aqui no canal. Porque o YouTube não está entregando as notificações, ok? Compartilhe esse vídeo também pra levar mais informação pra outras pessoas. Pra que assim a gente consiga formar um mundo melhor. De pessoas mais informadas, mais conscientizadas. Sobre capacitismo. E hoje nós vamos falar de uma das formas de capacitismo cometido pela indústria de produção de filmes, teatros, novelas e as redes de televisão aí. Que é o termo usado Creepy Face. Esse termo é dado a uma ação quando o cinema ele vai lá e contrata um ator que não possui deficiência. E isso é praticado. Eu vou falar aqui alguns exemplos de filme que a maioria de vocês já assistiram. E que o ator não possui nenhum tipo de deficiência. Mas ele interpreta um personagem com deficiência. E essa prática ela é inaceitável. Porque é uma forma de cometer capacitismo. Forma de discriminação, de preconceito. E também de tirar os direitos de uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E isso não é de agora, sabe? Assim como a prática do blackface. Que aconteceu por volta de 1830. Onde brancos tinham um preconceito contra pretos. E aí eles contratavam atores brancos. Pintavam os atores de preto. Pra não contratar um ator preto. Porque eles achavam que um ator preto não seria bem aceito na sociedade. Só que na realidade isso era um preconceito dos brancos. Eles pintavam os brancos de negro. Pra interpretar um ator negro. Ao invés de contratar um ator da cor preta. E isso é racismo. Então isso aconteceu por muitos anos. E isso era considerado uma prática racista, preconceituosa. Que discriminava os negros. E cara, não é diferente com as pessoas com deficiência. Isso tem acontecido. O último filme que deu muito o que falar aí. Foi aquele filme Amor Sem Medidas. Em que o ator, ele não era anão. E ele interpretava uma pessoa que era anão. E esse filme deu muito o que falar. O que acontece? Lá no software, no computador. Ele diminui o ator. Pra que o ator fique anão. Só que agora eu esqueci o nome do ator. Mas eu vou deixar aí na tela aí. Mas esse filme Amor Sem Medidas deu muito o que falar. E assim, particularmente, eu nem assisti o filme. Eu assisti várias opiniões em relação ao filme. O que eu queria falar é sobre essa prática. Que é praticado pela indústria de filmes aí, né? Que produzem filmes, novelas. Eles tiram a oportunidade da pessoa com deficiência. Interpretar ali no filme a vida real de uma pessoa com deficiência. Qual que é o problema disso? É que além da gente estar reforçando estereótipos. De que a pessoa com deficiência não é capaz. De que ela é uma vítima. De que ela é uma pessoa inútil. Que depende de todo mundo. Além de reforçar esse tipo de estereótipo. Isso é uma forma de discriminação. Porque você tá tirando a oportunidade. Tem tantos atores e atrizes aí. Que são pessoas com deficiência. Que são talentosos. E podem interpretar esses papéis. Por que não a indústria não contrata essas pessoas com deficiência? Pra fazer esse personagem, esse papel. Por que contratar uma pessoa que não possui deficiência? Outro filme que foi muito assim falado em relação ao Creep Face. Foi o filme Como Eu Era Antes de Você. Em que o ator, ele é interpretado por uma pessoa que não possui deficiência. Que é o Will. E ele se apaixona pela cuidadora dele. Que é uma das meninas que vem trabalhar lá na casa. O final desse filme ele é uma bosta. Porque ele passa uma mensagem de que o ator com deficiência não conseguia se aceitar. E no final do filme, devido a ele sofrer e ele não conseguia se aceitar. Acho que ele tinha dores também. Ele resolveu optar por suicídio. Que é cometido nos Estados Unidos. Que é tipo uma injeção. Em que a pessoa pode pedir pra tirar a vida dela. O filme todo mostra o ator que ele não se aceita. E qual que é a nossa luta, nós pessoas com deficiência? É levar a sociedade que a pessoa com deficiência, ela pode estar incluída no mercado de trabalho. Ela pode estar incluída no cinema. E o que acontece? Quando vem alguém e mostra o contrário disso. O qual não é a realidade. Reforçando estereótipos que são preconceituosos, que são capacitistas. É uma regressão a nossa luta. E por esse motivo, a comunidade de pessoas com deficiência não aceita essa prática. Porque é capacitismo. E pra quem estiver chegando aqui agora, eu já fiz vídeos falando sobre capacitismo. Eu vou deixar tudo linkado aí acima no card. Quando terminar esse vídeo, você vai lá pra você entender melhor o que é capacitismo. Muitas pessoas, familiares, amigos, à nossa volta, o tempo todo estão cometendo capacitismo. Alguns são inconscientemente. Porque não convivem com a pessoa que possui deficiência. E outros cometem por preconceito. Por ter pena de uma pessoa com deficiência. E acham que a pessoa não tem a mesma capacidade. Só porque ela julga pela aparência. O capacitismo, ele é uma discriminação que a pessoa com deficiência sofre. Por ter a sua existência relacionada à incapacidade. Que vem de uma construção social, de um modelo padrão, sabe? De que o corpo normal, que não possui deficiência, é o perfeito. É o saudável. E é o corpo mais produtivo. E que a pessoa com deficiência, ela é anormal. Ela é doente. É mais improdutiva e inferior às outras, às demais pessoas. Isso começa numa piadinha. Tudo aquilo que você coloca a pessoa com deficiência abaixo de você, é capacitismo. Quando você tira a oportunidade de uma pessoa com deficiência, no mercado de trabalho, é capacitismo. Quando você exclui uma pessoa com deficiência, ou você quer, tipo, isolar. Ah, essa pessoa tem que estudar numa escola especial. É considerado capacitismo. Porque a sociedade tem que as pessoas com deficiência atrapalham. E aí elas excluem, ao invés de incluir. Mas a sociedade tem essa, que tem que ser branco. Dos olhos claros, cabelos claros. Tem que ser perfeito, padrão. Não pode ser gordo. E a gente tá numa luta aí pra desconstruir isso na cabeça da sociedade. Que esse padrão, esse perfeito, é uma fantasia. E que a vida real é que nós devemos respeitar todas as pessoas. A igualdade pra nós, pessoas com deficiência, não funciona. Se eu vou a um cinema e eu chego lá, tem cadeiras iguais pra todo mundo. Eu tenho a minha cadeira de roda. Eu preciso de um canto apropriado. Apropriado, acessível, pra que eu possa me sentar e sentir confortável. E hoje o que acontece? Quando a gente vai no cinema, eu, o cinema que eu já frequentei, principalmente em Curitiba. Olha, geralmente eles colocam, tipo, um espaço menor, bem na frente da tela. Em que a pessoa com deficiência tem que ficar assim, olhando pra tela, pra conseguir assistir o filme. Cara, haja pescoço que aguente. Entende? Não basta igualdade. Equidade é tudo aquilo que adapta a realidade ali, que viesse perguntar se é uma pessoa com deficiência. Se essa distância, ela é confortável pra que a pessoa não vai ficar com o pescoço pra cima. Começar a incluir a participação de pessoas com deficiência nas ideias. Porque nada melhor que uma pessoa com deficiência. A gente conhece as nossas limitações. Então, aqueles que não têm esse conhecimento, que exclui a pessoa com deficiência das participações sociais, fazem coisas baseadas naquilo que elas acham que vai ser bom pra pessoa com deficiência. E aí é que tá o erro. Muitas das vezes fazem rampas que, meu Deus, não tem pessoa com deficiência que sobem. Lugares que, quando não tem escada, a rampa é assim. Gente, como que uma pessoa com deficiência vai subir uma rampa tão reta assim? Até uma pessoa que não possui deficiência, se ela sentar na cadeira, ela não empurra. Cadeira empina de costas e a pessoa morre. A pessoa com deficiência não está na sociedade, não é por questão que ela não gosta. É porque não tem acessibilidade, né? Não tem rampa, não tem acesso, não tem tradutor de libras, sabe? É escasso. Então, como que a pessoa com deficiência vai conseguir conviver numa sociedade em que só é padrão? Só pra pessoas que não possuem deficiência? Impossível. E isso é capacitismo. Então, essa é a nossa luta. Até lutar contra o capacitismo, levando a informação, conscientizando as pessoas dessas diferenças. Porque, querendo ou não, a pessoa com deficiência não é igual a todo mundo. Ela tem as suas diferenças. E os lugares onde ela frequenta, precisa ser recebida com equidade. Que é a acessibilidade. Que adapta a realidade da pessoa com deficiência, pra que se torne igual a pessoa que não possui deficiência. Essa é a diferença. Outra coisa que faz com que as pessoas com deficiência não aceitem essa prática de creepface, É porque existe papéis que o personagem precisa imitar gestos de surdos, de pessoas com autismo. E isso é uma ofensa. Não é engraçado. Isso é discriminação. É preconceito. Eles tentam imitar gestos, comportamentos relacionados à deficiência, à limitação física das pessoas ou intelectual. Reforçando como se fosse algo totalmente limitante. Passando a ideia de que a deficiência é doença. Então esses são os motivos do porquê o creepface é capacitismo. É uma prática que nós, pessoas com deficiência, não aceitamos. Porque vai contra o que nós lutamos. Vai contra o que nós estamos aí lutando pelos nossos direitos. A nossa causa. E a gente está aqui pra informar que o lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser. É onde ela sabe que ela tem capacidade pra ir. E isso não pode ser definido por uma pessoa que não conhece a realidade. Que já cria um estereótipo de que a pessoa com deficiência é improdutiva. Que a deficiência é um impedimento. Que a deficiência é uma doença. Que é algo anormal. E tirando a oportunidade aí de muitos atores, né? De atrizes com deficiência que são incrivelmente talentosos. E a minha opinião é, eu sou contra tudo aquilo que vai contra a luta e os direitos das pessoas com deficiência. É lógico que eu sou contra. Mas aquilo que, cara, é crime, é errado. Não tem como apoiar, passar a mão. Nem tudo a gente precisa concordar. A gente precisa respeitar. E essa é a minha opinião. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo informativo. É um vídeo que eu queria mais falar sobre o que a Cripe fez. Porque foi um pedido da Cristiane. Cristiane Correio, um beijo pra você. Se você tiver alguma dúvida em relação a esse vídeo, comenta aqui abaixo, tá, gente? Porque assim eu consigo, sabe, interagir com vocês. A gente consegue estar mais juntinho, mais próximo. Gente, não esquece de deixar o like nesse vídeo. Porque assim se ajuda o canal a crescer. Me motiva a trazer mais vídeos. Ativa o sininho, porque o YouTube não está entregando vídeo pra todo mundo. E os vídeos aqui vão ficar definidos pra quinta-feira às 18 horas, ok? Um beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!